Jair Bolsonaro, boa tarde, seja bem-vindo à Campina Grande, bem-vindo à terra do maior São João no mundo e bem-vindo à nossa bancada. É a terceira vez que venho pra cá, logicamente faz parte de uma agenda nossa que começamos há três anos a andar pelo Brasil e a recepção foi excepcional, quero agradecer a todos aqui da Paraíba, em especial ao meu amigo Júlio Alemos que coordenou tudo isso aí. Quem é Jair Bolsonaro? Tenho 63 anos de idade, fiquei 17 no Exército Brasileiro, estou no sétimo mandato do deputado federal, tenho uma história, obviamente, né? E há quatro anos decidimos disputar as eleições em 2018, sem ter um partido grande, sem ter fundo partidário, grande parte da mídia contrário, mas com muita fé e esperança, elevando a verdade aos quatro cantos do Brasil, podemos ser vitoriosos e o que é mais importante, em chegando, governar o Brasil. Esse basicamente é um pouco de Jair Bolsonaro. E o que leva Jair Bolsonaro a protagonizar essa disputa eleitoral? Olha, eu servi o Exército por 17 anos, né? Cheguei ao posto de capitão. Eu quero servir a minha pátria como soldado agora, quem sabe, estando na cadeira presidencial. Eu vejo que o Brasil tem um potencial enorme para ter um destino diferente daquele que vem se anunciando ao longo das últimas décadas, né? E esse potencial passa pelas nossas reservas minerais, terras agricultáveis, potencial turístico, biodiversidade, água potável, um povo bastante pacífico e que tem um problema pela frente, né? É a classe política que não tem dado conta do recado, até porque países como Israel, onde não tem nada, eles são um povo feliz, compõem um povo feliz. E nós que temos tudo, vivemos nessa incerteza. Então a ideia é isso aí, estar na mesa do debate político e se essa for a intenção de metade mais um da população, a gente, se Deus quiser, estará pronto para cumprir essa missão. Candidato, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do setor carcerário no Brasil. Poucos candidatos falam sobre esse problema, que é muito sério. A gente tem a impressão que a qualquer momento uma grande panela de pressão vai estourar nesse Brasil e causar um problema muito grande. O senhor defende, entre outras coisas, o regime de trabalhos forçados para condenados, a prisão perpétua e também a pena de morte. Quer dizer, esse tipo de situação colocada em relação ao sistema prisional do Brasil deve resolver esse problema? Porque tem gente, muita gente presa nesse país e parece que não tem resolvido. Se prender mais, a violência diminui aqui fora, com toda certeza. Vamos botar as coisas aqui na realidade, né? Eu sempre defendi no passado, sim, a pena de morte, não vou negar isso daí, bem como a prisão perpétua. Nosso plano de governo, isso não constará por quê? Como está previsto em nossa Constituição, no Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo, trabalho forçado, cruéis e banimento. E isso constará no capítulo das cláusulas pétreas. Somente que uma nova Assembleia Nacional Constituinte se poderia tocar nesse assunto, tá ok? Então, lamentavelmente, não pode obrigar um preso a trabalhar. Vamos em frente. Sistema carcerário. Eu não acho que tem muita gente presa, tem muita gente fazendo besteira. Até pra você ser preso hoje em dia, depois do adverso da audiência de custódia, aquele que comete crimes, por exemplo, de furto e roubo, dificilmente fica mais de 24 horas preso. O policial, quando prende o marginal, ele tem que, em 24 horas, ser apresentado um juiz nessa famosa audiência de custódia. Hoje em dia, 50% desses presos em flagrante delito são postos de liberdade. Inclusive, muitas vezes, traficantes são postos de liberdade, tá ok? Então, eu acho que aí que é o grande problema do Brasil. Não é o sistema carcerário com gente demais, né? É só não fazer besteira que não vai pra lá. Agora, quando se fala, vamos reformar mais presídios, não temos dinheiro. Primeiro, o orçamento está sendo ultimado, né, para o ano que vem, levando-se em conta as receitas e despesas obrigatórias, você está com um buraco de em torno de 120 bilhões. Eu não sei como o pessoal vai resolver esse assunto. Então, seria, no meu entender, mentirosa, né, ou sem responsabilidade, quem porventura falasse que o governo iria construir presídios. E mesmo se você queira construir presídio via iniciativa privada, você tem que pagar a iniciativa privada de propósito, mas tem os caras lá dentro. Então, o conselho que eu dou, aqueles que, por enquanto, não cometeram nenhum crime, não comentam, porque o presídio, sabemos, é a antessala do inferno no Brasil. Mas eu prefiro esse elemento lá dentro, afastado da sociedade, sem cometer estupro, sequestro, mortes, etc., do que aqui fora, fazendo barbaridade. Diga uma coisa, deputado, eu gostaria de saber, eu sou empresário e sou dirigente classista, e tenho visto muitos elogios à pessoa que você escolheu para comandar a economia de um futuro governo seu, Paulo Guedes. Mas, diante daquilo que Paulo Guedes pensa, daquilo que Paulo Guedes defende ao longo de sua história, das suas convicções econômicas, a gente percebe que o que ele defende hoje, de certa forma, é um pouco diferente daquilo que o deputado Jair Bolsonaro, ao longo de sua atuação enquanto parlamentar, votou e defendeu a nível de Congresso Nacional. O que é que mudou para que Jair Bolsonaro pudesse buscar um economista com o perfil de Paulo Guedes, que é negavelmente de uma escola e de uma leitura econômica liberal? Economia, fala em Paulo Guedes aí. A gente evolui, né? Eu tenho certeza que talvez, né, o que o senhor fez semana passada, não fizesse hoje. Talvez, com toda a certeza, no meio passado, né? Eu fui, sim, muito estatizante no passado, votei praticamente contra todas as privatizações do Brasil, mas tem um motivo para isso, né? Quando votei contra o Plano Real, em 1994, a inflação de janeiro e fevereiro daquele ano foi de 97%. E cada categoria de servidor, basicamente, teve uma fórmula de corrigir o salário, que seria em URV, a partir de 1º de março até o final de junho. E a fórmula como foi corrigido o trabalho dos militares das Forças Amadas, eu era assim, quase que um deputado classista não me convenceu. Eu queria, semelhante aos servidores do Executivo, os carreira típico de Estado. Eu tive sucesso, fui obrigado a votar contra. Agora, em 2002, eu votei para a reforma trabalhista do Fernando Henrique Cardoso. O ministro era o senhor Francisco Donelis. Paguei um preço caro, quase não fui reeleito, porque foi jogado junto à sociedade, que eu votei para acabar com o 10 terceiro, fui de garantia, hora extra, entre outras coisas que não eram verdade. Tanto é que esses direitos, na mesma circunstância que se encontra aqui, a questão da pena de morte e trabalho forçado, lá naquele artigo 7º da Constituição, são cruzospétreas também. Só podem ser modificados via Assembleia Nacional Constituinte, que não aconteceu naquele tempo. Essa flexibilização é o seguinte, você poderia, em vez de pegar 30 dias de férias, de acordo com o seu interesse, pegar 10 agora, 10 mês que vem, 10 no final do ano. É a mesma coisa, a questão de férias. A questão do 13º também, você poderia pedir via acordo a antecipação do 13º. E a esquerda usou isso como se estivesse acabando com esses direitos. Bem, fato vencido, votei favoravelmente a coisa que interessa ao liberalismo, como votei favoravelmente a questão da reforma trabalhista recentemente. Que a esquerda sempre diz, tirou o direito dos trabalhadores. Agora eu te pergunto, quem está desempregado, qual direito tem? No Brasil hoje em dia, quem quer ser patrão no Brasil? Tem de vista a burocracia, o excesso de regulamentações, a infinidade de direitos, o tempo para abrir uma empresa. Então, isso, conversando com o Paulo Guedes, que eu falo, nós temos que atingir isso daí. Porque tem que entrar mais dinheiro no cofre, sem aumentar imposto. E só destravando a economia. Por isso, o acordo, eu e ele, eu digo que hoje em dia é o meu conselheiro econômico, e muitas coisas batemos. Outras poucas, não. Privatizações. Nós temos que privatizar mais da metade dessas quase 150 empresas estatais que estão aí, que eu tenho falado com ele. Ásia Estratégica, outros países, eu pergunto. Praticamente 200 bilhões de reais. O que fazer para poder, ou qual é a sua ideia, ou quais são as suas propostas, especificamente no que diz respeito a essa questão da Previdência? Olha, o que eu tenho falado, e num primeiro momento, aquelas pessoas de mercado ficaram arrepiadas comigo, depois deu uma acalmada, é que estamos no mesmo banco. Não adianta você ter que reformar a Previdência? Sim, eu tenho dito por partes, a começar pela pública. Tá certo? Realmente ali, estão ali as grandes distorções. São privilégios incalculáveis, a questão do teto é uma questão também. E eu tenho dito, dá para começar num primeiro momento, se o Temer, né? Eu tenho conversado com um dos assessores dele, não apoio o governo Temer, mas também não sou posição radical, porque estamos no meio do bar, como disse agora há pouco. Se nós conseguíssemos, esse ano, por exemplo, que está acabando, botar um ponto final na indústria de Marajás, o que é isso? Basicamente, veio das incorporações. Um exemplo, Rio de Janeiro. Você é servidor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e ganha 10 mil por mês. Está com cargo em comissão em 15 mil. Você ganhou lá do um. Por merecimento, o passado, você existe também no Executivo. Já temos reflexo agora, com o novo prefeito. Aumentou o IPTU para exatamente honrar. continuar as mudanças. Como minha mãe tem um conhecimento adequado do que acontece nessas questões, já começou a ser um trabalho enorme dizendo que todo mundo ia se aposentar no cemitério. Então, se você fizer devagar, você não dá margem à oposição criticar e você vai fazendo os ajustes paulatinamente. No tocante, a Previdência, nossa, que todo mundo recebe aí, é combater fraude, que tem bastante no Brasil. A deputada, eu queria que o senhor há dois anos, era o partido pelo problemas, porque foi aos 45 do segundo tempo que nós conseguimos, junto ao Luciano Bivac, de Pernambuco, a possibilidade e a garantia de me dar a legenda para disputar as eleições no corrente A. Agora, a grande reforma política, você não vai ter nunca. Você não vai querer que o pessoal faça a aracirir lá. O senhor como presidente não defenderia essa reforma? Não adianta você defender. É a única questão que o presidente nenhum tem como defender. Que bate no interesse pessoal de cada parlamentar. Até dentro do próprio partido, não é questão fechada. Cada parlamentar vê as suas condições, se vão ser melhoradas ou não, por ocasião de futuras eleições e vota daquela maneira. Ô, deputado, me diga uma coisa. Que solução, cara? Falando, dentro dessa linha que o senhor colocou, o senhor falou sobre algumas questões que são causas pétreas, e falou especificamente sobre essa reforma política. Não seria, de repente, pensar em algum momento numa nova Assembleia Nacional Constituinte, não, para que a gente pudesse, com base nisso aí, de fato, fazer uma Constituição que a pudesse atender a realidade e os interesses do Brasil. Porque existem várias amarras que a Constituição traz, inclusive algumas delas como causa pétrea, e que dificultam demais o Brasil avançar naquilo que eu acredito que precisa. Meu é movido a olho disso, ok? Rio de Janeiro, cada glito de gasolina que você bota no teu carro, você paga um e sessenta reais de ICMS. É uma coisa extorsiva, abusiva, é inimaginável, né? Chegar a esse ponto que chegamos aqui a ganância por parte do governo federal, estaduais e municipais nessa questão. Confesso mais uma vez, mesmo a Assembleia Nacional Constituinte, você vai ter dificuldade. Porque quem é que vai compor, né? Quem serão os integrantes? Virão pelo voto. E quando vêm pelo voto, né? Essas pessoas têm uma profunda ligação com os entes federados. Não estou dizendo que não tem solução. Nós vamos buscar, talvez, isso daí. O que não podemos é continuar fazendo exatamente a mesma coisa como está sendo feito ao longo dos últimos trinta anos. O senhor liderou uma luta para aumentar os salários dos militares, e isso causou muitos problemas, obviamente. Com relação ao salário de um professor primário, por exemplo, que pega a criança ali, um professor do estado, do município, o senhor entende que os professores merecem ganhar melhor também? O senhor defenderia essa tese? Olha, o salário do servidor municipal que entrou até o prefeito, na realidade. O salário do professor estadual são os governadores, tá? E eu lutei sim, no passado, sozinho, o único militar dentro da cama, no universo de, naquela época não era quinhentos e três, eu acho quinhentos e três, se eu não me engano, e tive sucesso, em mil novecentos e noventa e dois. Tracei uma estratégia, liderei, tivemos, via lei delegada, que ninguém quase sabe o que é isso, um caso raro que aconteceu, desde a nova república, onde o parlamento chegou a ponto tal, dado o que eu fiz, sim, tá certo? O congresso deu poderes ao executivo decidir a coerção salarial, não só dos militares, das forças armadas, bem como dos servidores de ser um deputado, pelas condições através do Brasil, é um salário além da realidade, não é só isso, eu posso te falar, tudo que o parlamentar tem, não tem problema nenhum, né? Faço parte, em grande parte, faço uso disso também. Nós temos uma verba de gabinete, mais ou menos noventa mil reais, para você contratar de seis a vinte e cinco funcionários. Você tem uma cota, isso eu uso quase toda essa verba aí, com demais parlamentares, estão entre os cinco ali que menos gastam no tocante, isso não é agora, porque são pré-candidatos, sempre foi assim, tem muita gordura para ser queimada, isso passa pela mesa diretora da Câmara, não passa por qualquer decisão ou vontade de um presidente da República, isso é privativo nosso, com muitas coisas, é privativa dentro do poder judiciário. é difícil realmente você, com o que você tem, pregar austeridade e dizer que devemos apertar o cinto, tanto é que a minha proposta, né? Que estará, em grande parte, constará obviamente o nosso projeto de governo, visa, realmente, não trazer nenhum sacrifício mais para o povo, ninguém aguenta mais sacrifício no Brasil. Deputado, você colocou mais de uma vez aí que você iniciou naturalmente e provavelmente foi eleito a primeira vez, representando uma classe, os militares, carreira que você atuou durante 17 anos. O serviço público, de um modo geral, no Brasil, inclusive, o próprio Paulo Guedes já vinha em alguma oportunidade ele falando isso, existe na leitura dele muitos privilégios, né? E também se questiona muito a questão da estabilidade do servidor, da forma que hoje é aplicada, né? O servidor, muitas vezes, ele encara o concurso público quando ele passa daquela fase probatória quase como uma aposentadoria muitos deles. O que fazer para tentar modificar um pouco, né? Cortando esses privilégios como naturalmente criar um mecanismo onde pudesse não flexibilizar a estabilidade, mas fazer com que houvesse um acompanhamento maior por parte do ente público de seus servidores já vista que há uma reclamação quase que generalizada da população, da qualidade ou da baixa qualidade do serviço público no país? Tendo em vista a estabilidade, né? E você não ter mecanismo para mandar embora o péssimo servidor. O que fazer para mudar isso? Você tem que mexer na Constituição, isso com toda certeza nós vamos tratar desse assunto porque isso aí não vai resolver o problema de uma hora para a outra. Ok? É porque você tem que ter como disse mecanismos mais ágeis de poder o mal funcionário que existe até no meio militar existe, qualquer lugar existe, né? Botar ele na rua. Agora, os entes federais tem que ter uma cuidado enorme no tocante abrir novos concursos. Porque quem abre um novo concurso tem lá o funcionário efetivado, mas quem vai pagar aquela conta altíssima, né? Daqui a 30, 35, 40 anos quem o suceder. Então, buscar maneira de você tirar privilégio e a estabilidade em algumas áreas, sim, é um privilégio que tem que ser combatido. Bom, agora cinco horas e 56 minutos, deixar aqui algumas perguntas no ar e na volta, na nossa segunda hora do programa terceiro bloco, Jair Bolsonaro responde. Queria saber com relação à educação, o que é que o Bolsonaro pensa sobre a federalização do ensino, do ensino no país, todo o ensino, básico, médio, como forma de garantir a igualdade do ensino para todas as crianças no nosso país. Ainda sobre a imprensa, Bolsonaro tem dito que é perseguido pela imprensa, queria saber como acontece essa perseguição e diante disso, qual a proposta para a regulamentação da imprensa e a obrigatoriedade do diploma de jornalista. Jair Bolsonaro, a gente deixou algumas perguntas no finalzinho do nosso último bloco com relação à imprensa, Bolsonaro tem dito que é perseguido pela imprensa, fala pra gente como é essa perseguição e quais as propostas para a regulamentação da imprensa brasileira. Primeiro não tem que regulamentar a imprensa não, o governo tem que sair fora desse trem, deixa a imprensa à vontade, ela tem que ser responsável, né? Você pode ver, já me falaram que eu estou na capa da Veja de novo sobre o que eu fiz em 1986. Tudo bem, não tem problema, vamos rememorar. Seu passado lhe condena ou não? Não, de jeito nenhum, nunca fui condenado em lugar nenhum, né? Foi absorvido de tudo até o presente momento. Você pode ver, fala da imprensa. O jornal foi de São Paulo, dia 10 de janeiro desse ano, esteve num distrito de Yanga dos Reis. E lá tinha uma funcionária minha, sim, ganhava em torno de mil e quatrocentos reais por mês, não acharam a funcionária do local de serviço dela e eu fui rotulado como ter uma empregada funcionária fantasma no dia seguinte, terei contato com o gabinete, né? E a minha funcionária desde o dia 23 de dezembro até o dia 22 de janeiro, de acordo com o boletim administrativo da Câmara, estava de férias. E fui rotulado e tem que explicar em tudo quanto é lugar que aquela funcionária não era fantasma, tem de ver se o boletim administrativo da Câmara. A Folha se retratou? Não. A Folha também citou uma mansão minha, lá, que alguns avaliaram da imprensa em 10 milhões de reais. Imediatamente botei para vender por um milhão, ninguém quis comprar e ninguém é maluco, tá ok? E, lamentavelmente, a Folha não mostrou dessa vez a fotografia da casa que eu tinha, que tenho ainda na Vila Histórica de Mambucaba. Outro problema é que eu tenho que me explicar. Fala também que eu pratiquei o nepotismo. O que é comum quem é casado aqui, onde encontrou seu marido, sua esposa, né? Geralmente, é no local de trabalho, na rádio, é na igreja, às vezes, quem vai no campo de futebol, na torcida organizada, né? Eu encontrei a minha esposa lá, na última, segunda e última, se Deus quiser, é dentro da Câmara. Ela já era empregada da liderança do meu partido e dois meses depois que nós nos casamos e aguardando o documento da Câmara, né? A Câmara nos informou que não tinha nada de mais para continuar empregada lá, por quê? Ela já era funcionária quando eu casei com ela, mas mesmo assim, em comum acordo, resolvemos ela pedir demissão e pedir demissão do serviço dela. E a Folha me trata com ter praticado um nepotismo. Se bem que, né? Essa questão não teria problema nenhum. A Folha também bateu muito em mim a questão de auxílio moradia. Nas normas internas da Câmara, o auxílio moradia, comentei três fatos distintos para o auxílio moradia. Você ocupa um apartamento funcional e não recebe o auxílio moradia. Você ocupa uma casa alugada, um hotel e até um limite de seis mil reais a paga para você. E a terceira hipótese que é a que eu optei, você não presta conta de nada e você recebe o auxílio moradia ser descontado vinte e sete e meio por cento do imposto de renda. Fui massacrado pela Folha de São Paulo como se estivesse praticando algo ilegal. Ilegal não é senão terem processado que o Ministério Público não deixa nada passar em branco no tocante a mim. Isso é perseguição ou não? Não me entende? Não há menor dúvida que é. E quando a Folha faz a matéria dessa, geralmente, nas demais partes de outros jornais e revistas, isso é replicado e fica o ônus para cima da gente, né? É bastante complicado de você se explicar. É, deputado, eu sou também pré-candidato, desta vez a deputado estadual e uma das grandes preocupações que eu tenho enquanto pré-candidato a nível de Paraíba, a nível Nordeste, é a necessidade da interiorização do desenvolvimento econômico da nossa região. Você percebe uma concentração muito grande de investimento a nível das capitais ou das grandes cidades em detrimento das cidades médias e pequenas do Nordeste brasileiro. É, eu vou muito pela minha própria atividade ao sul do Brasil e vou especificamente muito ao estado de Santa Catarina, que eu reputo um dos estados que tem um dos melhores modelos de desenvolvimento econômico do país. Você tem uma distribuição ao longo do território daquele estado e praticamente todas as cidades você tem uma atividade econômica muito forte. Qual é o seu pensamento em relação a isso? Como é que o governo federal no eventual governo seu vai tratar essa questão da necessidade da interiorização desses investimentos para que a gente possa melhorar os indicadores inclusive indicadores do que de respeito à violência porque há uma relação de certa forma. Quando existe a questão da agricultura é natural você expandir por todo o estado, né? Mas na parte mais industrial geralmente as indústrias são colocadas perto dos locais de consumo ou próximos a vias, né? Para exportação. Então, às vezes você não tem como descobrir, inventar uma realidade diferente da que está aí. Daí você entra na questão das guerras fiscais. Você quer montar uma empresa aqui você vai pagar tanto, por exemplo de impostos, né? E que o município lá do outro lado o mais longe o pouco quase zero isso aí. Então você faz opção por lá mas você leva em conta também a questão do centro consumidor e vias de acesso. Você não tem como melhorar essa questão aí. O governo sempre diz que tem que atrapalhar nada de preferência ou interferir o menos possível. E o mercado se ajusta nessa situação. Agora, Jair, eu queria que você falasse um pouco a respeito dos teus planos para o Nordeste. Quer dizer, está aqui falando para a Campina Grande seguramente no programa de maior audiência do horário extremamente bem ouvido e a gente teve a transposição de águas do Rio São Francisco que nos salvou do colapso total da falta d'água aqui. Quer dizer, desde o dia 4 de abril essa água não está chegando mais. O Temer foi lá, inaugurou, fez uma festa, Lula também esteve lá, inaugurou e também fez uma festa mas na verdade é que a obra está parada. Qual a tua ideia em relação à água para esse povo que tanto precisa? Pelo que eu sei a parte feita pelo Exército não deu problema. Nas outras partes apareceram algum tipo de problema. O Rio São Francisco é perene? Ele dá suporte a essa vazão à necessidade? Sim ou não? E o que eu tenho falado a gente não pretende fazer nenhuma obra nova vamos simplesmente terminar as velhas. Uns outros já defendem uma transposição vindo do norte para cá é possível ou não? O Exército tem por exemplo tecnologia para tirar água de poço profundo geralmente a água é salobra você tem que dar o devido tratamento. Por coincidência ou não uma jovem engenheira recém formada pelo Instituto Militar de Engenharia conseguiu botar na prancheta está enviando sair da prancheta para a realidade uma tela de grafeno o que essa tela faz? Ela desanalisa a água do mar ou a água salobra mas essa menina está onde? Por falta de oportunidade do Brasil está na Inglaterra talvez né se efetivando a tela de grafeno nós viemos importar a preço de ouro por outro lado quando você fala em agricultura a precipitação pluviométrica lá no Estado de Israel é menor do que o semiáreo do nosso lá eles têm uma agricultura pungente eu fui lá ver em parte uma passagem bastante rápida ficamos lá uns 10 dias mas o israelense ele quer fazer parceria conosco o Israel foi abandonado no governo do PT tanto é verdade que no último ano do governo Dilma Rousseff ela aceitou as credenciais do embaixador indicado por Israel para cá e eu tenho não só uma simpatia como uma consideração e respeito muito o Estado de Israel tem um gozo a profunda amizade com o atual embaixador que inclusive é um tenente coronel do exército que é embaixador aqui e cada vez mais que nós conversamos nós temos muito a trocar entre nós nós temos recursos minerais recursos que o mundo não tem quase Israel tem tecnologia em abundância então esses casamentos visando parcerias dá para você trazer para cá eu tenho certeza que seriam soluções definitivas se não paliativas quando se fala em falta d'água caminhões pipa isso é um curso de aproximadamente um bilhão por ano você pode reduzir isso dando água de forma permanente para a população com essa tecnologia do exército com essa com essa parceria para o país de Israel para o tocante de agricultura olha só Israel como disse o terreno lá é menos fértil chove menos do que aqui eles conseguem a sua segurança alimentar eles exportam para a Europa eu não vou nem dizer que o semiárido nosso tem que exportar ou possa exportar mas com toda certeza dá para garantir uma alimentação saudável para toda a região você implantaria isso aqui porque muito já se falou nisso também mas implantar nada e outra coisa você falou que a obra tocada pelo exército foi toda totalmente concluída não tive notícia de problema naquele pedaço seria uma ideia sua no eventual governo colocar o exército para fazer as grandes obras do Brasil? tenho falado que teremos muitos militares ministros exatamente para não ter para quem não quer achar que não deve ter e volte no outro eu vou para a praia dia 1º de dia eu pretendo mas se não for possível eu vou para a praia tomar minha água de coco lá inclusive outro problema nós estamos importando pasta de água de coco da Indonésia para ser hidratada aqui muita enxergada aqui no Rio Grande do Norte aqui do lado isso é uma vergonha para nós estamos importando banana do Equador com todo respeito você sabe que banana dá em quase qualquer lugar do Brasil é porque é isso dá um programa em televisão contigo aí mas temos exemplo lá fora o primeiro mundo muitos países querem fazer negócio conosco mas não é fazer a exemplo que a China está fazendo a China não está comprando no Brasil a China está comprando o Brasil um exemplo bem simples vamos supor que você tem um galinho que seja uma pessoa humilde e vê hoje um galinheiro no fundo da tua casa e você vende diariamente ali umas galinhas uns ovos o dia que você vender teu galinheiro você não vai ter a certeza garantida de comer ovo cozido no dia seguinte vai depender de mim que comprei o teu galinheiro e o Brasil está fazendo isso está fazendo do seu território um verdadeiro galinheiro ao entregar a capitais de fora especial os chineses empresas e subsolo terras agricultáveis se começa se avoluma aqui a possibilidade de já começarmos a vender terras agricultáveis para estrangeiros e a China está em primeiro lugar porque eles têm dinheiro em abundância e nós vamos botar nós vamos acabar sendo não só inquilinos de nós mesmos bem como perder a nossa garantia e a nossa soberania dessa forma de fazer negócio com o mundo bem voltando ao feijão com arroz que interessa para nós aqui parcerias são muito bem vindas tem muitos países como tive na Ásia há pouco tempo tive no Japão tive na Coreia do Sul tive em Taiwan que eu sei que aquele conflito com a China mas tudo bem estive lá conversando com o pessoal Israel Estados Unidos dá para a gente por parceria fazer bons a coisas porque nós temos muita coisa que o primeiro mundo lá fora não tem mais tem uma pergunta aqui do doutor Diogo Flávio por favor eu ia fazer uma pergunta justamente sobre isso quem seria os parceiros internacionais preferenciais no futuro governo Bolsonaro a gente tem visto essa aproximação do senhor na visita que o senhor fez ao pessoal no Japão essa visita a Taiwan a visita a Israel a sinalização com relação retomada de um diálogo mais intenso com os Estados Unidos seriam esses realmente os blocos que o senhor buscaria conversar no plano internacional olha o plano internacional nosso ao longo de três anos do PT foi muito pelo viés ideológico tá certo acho que ninguém tem dúvida disso aí quanto mais você abrir o comércio na forma de bilateralismo eu acho que é muito melhor para nós o cartão de visita você disse aí o sul da Ásia ok Estados Unidos Israel não pude ir na Europa apesar de ser convidado por algumas autoridades lá e não pude dentro de ir para lá há questão de dois meses fui convidado para um almoço onde 15 embaixadores de vários países compareceram me sabatinaram por aproximadamente três horas e eu demonstrei para eles o que eu quero eu acho que se você conseguir fazer isso daí você tem que fazer um Brasil realmente que proporciona felicidade ao nosso povo porque esse é o objetivo final nosso político é dar felicidade à sua população deputado o programa Minha Casa Minha Vida ele é um programa que obviamente demonstrou ao longo dos anos que é um programa que de fato é um sucesso ele não deixa de ter dado uma resposta extremamente interessante a milhares de famílias que não tinham perspectiva de ter sua casa mas houve várias mudanças nessas regras mais recentemente no que de respeito a faixa de 1.5 e que essa faixa dificulta demais a entrada de empresas de menores portos existe da parte do deputado alguma ideia ou alguma mudança no que de respeito a esse programa Minha Casa Minha Vida isso foi bastante estudado eu acredito que a melhor maneira de solucionar esses problemas até porque a caixa tem uma taxa de administração que está na faixa de mais ou menos 10% de acordo com o volume de recursos seria nós extinguimos o Ministério da das cidades e o dinheiro e diretamente para o prefeito e o prefeito é que vai decidir onde quantas casas vai fazer logicamente com algumas poucas normas para que alguns prefeitos realmente não saiam muito daquele da destinação final do recurso eu acho que você fica com menos um problema você pode ver eu estava na mão do partido progressista Ministério da Cidade deixaram houve uma briga de foice dentro da Câmara tudo quanto é partido que ele ia pegar eu te pergunto é para fazer casas melhores e mais baratas ou para o pessoal se dar bem não precisa responder para você lamentavelmente é a segunda hipótese e jogando o dinheiro diretamente na feitura além de você ter menos um ministério o prefeito vai ser o responsável juntamente com a Câmara com a sua comunidade como investir esse recurso e fazer o melhor para a sua população como o deputado pensa a sua relação no eventual governo seu com o Congresso essa pergunta aí você até foi bastante light em fazê-la você já defendeu o fechamento do Congresso temporariamente faz 20 anos você está uma espécie de Bolsonaro paz e amor não é paz e amor se você nunca se indignou com o Congresso é um cara que está errado você nunca pensou pelo menos o tempo inteiro só que eu verbalizei você não se cair uma bomba de neutros hoje no Congresso se o japonês lá de Coreia como diz Jair Bolsonaro eu acho que ninguém vai chorar aqui é uma realidade que o povo brasileiro quer falar e o político não fala eu tenho imunidade para falar já falei isso há 20 anos vou fechar esse trem não sei o que já falei em fuzilar 30 mil FHC também você pode ver agora apareceu você votou em Lula também não é? vamos cada vez? cada dia com sua agonia o Fernando Henrique Cardoso quando ele privatizou o Avado do Rio Doce da forma como ele fez foi um crime de raza pátria você vê esse patrimônio enorme indo embora você não sabe nem para onde está indo qual o país basicamente a China que está indo embora e você pode ver muitas vezes isso que vai embora vai com impureza impureza é ouro é prata é isso tudo nós não podemos não poderíamos fazer aquilo que fizermos daquela forma quem tem essa riqueza minerais você tem que agregar valor a isso aí ou botar o preço que realmente compense para você porque há uma necessidade de outra ponta da linha dois é muito simples o nióbio praticamente só o Brasil que tem 98% mais ou menos da reserva são aqui no Brasil você não pode simplesmente deixar que se esporte aquilo via Vado do Rio Doce outra empresa qualquer a custo de banana e temos três pontos de incidentes de nióbio no Brasil Araxá, Minas Gerais região de Seis Lagos não explorada e uma região explorada também em Catalão Goiás o Brasil está em fase final de entregar por concessão Catalão para outros chineses isso não é justo fazer isso aí o que é pior nós não pesquisamos o nióbio o nióbio está sendo usado em tubos para dutos como a China acabou de fazer um duto de 9 mil quilômetros da Sibéria cortando toda toda a Europa e qual a vantagem desses tubos fez o de liga ferro nióbio dificilmente ele trinca ele é mais resistente e tem flexibilidade suporta melhor a questão de acomodação no solo então não temos problema com esses dutos e mais ainda por ser mais resistente transporta o dobro de gás na mesma bitola de um tubo de aço comum o Japão já está usando nas estruturas metálicas essa liga de ferro nióbio porque é mais resistente resiste melhor os abalos círculos a Alemanha está usando em chassis de automóveis essa questão existe a figura do vidro inteligente de acordo com a quantidade de nióbio pulverizado num vídeo com chip do lado ele regula quantos de luz e calor entra num prédio imagina a economia que poderia ter de energia elétrica tocante a isso e nós não simplesmente pesquisamos o nióbio e quando eu fui em Araxá que eu vou em todo lugar que eu começo a falar eu fui atrás eu reparei umas 60 bandeiras na entrada de um retão eu perguntei por que tem do Japão e não tem do Paraguai por exemplo aqui é quem importa nióbio nosso mas eu vi mas tem países que não tem tecnologia para tal depois eu corri atrás dias depois descobri que tem países que estão fazendo reserva estratégica de nióbio que sabe do teu potencial no futuro e do preço que pode chegar no futuro e nós não pensamos nem em termos reserva estratégica e muito menos pesquisar a questão do nióbio se você entrar na questão do grafeno é uma coisa inimaginável agora estão projetando já um avião grande parte é o grafeno por ser um elemento muito leve a autonomia vai aumentar assustadoramente dos aviões já se está em fase final roupa com a tua camisa que eu estou vendo aqui uma camisa simples que poderia ser prova de bala por ser de grafeno um fio de grafeno por exemplo um barbante de grafeno levanta um elefante imagine isso sendo colocado em prédios para subir e descer elevadores quanto você economiza de energia porque menos peso daquele cabo de aço tem que baixar ou subir e outra coisa que me surpreendi na época confesso eu sempre gostei de física de química gosto muito de ciências exatas quando fiquei sabendo que o grafeno é o único material biplano para mim tudo era tridimensional é biplano e daí o que a China faz pega o grafeno pulveriza suas amoreiras o bicho da seda ao comer aquela folha com grafeno o seu fio tem isso lá e esse fio transmite energia elétrica você tem uma ideia um grama de grafeno você cobre um campo de futebol isso foi descoberto em 2004 e o que é mais grave agora para a tristeza nossa eu fui na Maquena em São Paulo onde se pesquisa o nióbio é uma faculdade particular porque o Brasil infelizmente deveria estar colaborando e não colabora e fui no alojamento dos cientistas e tinha lá uns 50 quartos mais ou menos e só comecei a ver nome estrangeiro ou seja 40% dos que estão lá são estrangeiros e daí fui me permitiram eu fui na sala deles e vi uma menina afrodescendente diferente dos branquelos eu perguntei para a cara dela a única afrodescendente que está aqui e tinha uma cor da pele diferente daquela que você vê nos nossos negros aqui dentro e dado momento eu falei bom dia boa tarde ela respondeu boa tarde ela é de Angola quem a mandou para cá a China porque Angola foi dominado pela China então eles mandaram para cá para pesquisar uma menina com a capacidade de uma mente extraordinária invejável mas eu consegui levantar isso lá meio sem querer e do Brasil tem quantos lá eles pediram bolsa de estudo então ministro da ciência e tecnologia não deu eu pergunto a você uma boa que não é vergonha não porque não sabia três meses atrás qual o nome do ministro da ciência e tecnologia do Brasil eu não sei eu não sabia três meses atrás eu duvido aqui pouca gente talvez saiba aqui acho que ninguém sabe como ele se chama eu vou te falar o nome dele mas é um homem que poderia estar no outro lugar e não nesse ministério porque não sabe a diferença de gravidez para além da gravidade então esse cara não pode estar lá é o senhor cá sabe com todo o respeito que eu tenho o ministério é muito comprido muita gente também é ciência tecnologia inovação todos os ministérios tem que ir é igual por exemplo para a gente acabar com essa briga que existe meio ambiente e agricultura vamos fundir ministério da agricultura meio ambiente e alimentação é um cara só lá porque o que que está travancando atrapalhando o nosso agronegócio aqui e também muitas vezes aqui agricultura familiar é o ministério do meio ambiente você não consegue trabalhar no Brasil é meio ambiente que se mete em todo lugar é igual parte do ministério público tem os títulos dentro do ministério público que se mete em qualquer lugar estão lá nos seus ars condicionados numa boa ganhando muitas vezes mais do que o teto né simplesmente atrapalhando a vida quem quer produzir e por besteiras quer ver você atrasa 5, 6, até 10 anos uma licença ambiental porque tem problemas junto a Secretaria do Ministério do Meio Ambiente ou junto ao MP olha o exemplo me permite aqui sim você por exemplo tem uma fazenda aqui tem um córrego lá um fio d'água lá você quer fazer por exemplo uma PCH o que é PCH? pequena central hidrelétrica você vai ter uma lâmina d'água de no máximo 5 hectares pra poder gerar energia pra você quem sabe você vender ou dar pro seu vizinho você leva no mínimo em média 10 anos pra talvez conseguir a licença ok talvez conseguir a licença por que isso daí? que as empresas privatizadas né de transmissão de energia fazem acordos interfere politicamente dentro dos ministérios de modo que eles não concedem essa licença porque você ser obrigado a comprar energia dele você tem que acabar com isso daí quem quiser produzir energia de forma individual no que depender de mim vai produzir energia sim bom agora 6 horas e 30 minutos a gente vai chamar aqui o break e voltar com o nosso quarto e último bloco mas queria deixar uma pergunta inclusive a gente tá recebendo várias perguntas pedir inclusive desculpas aos nossos ouvintes e web espectadores por não poder trazer todas as perguntas em virtude do tempo mas essa semana foi votado e aprovado um projeto de lei aqui no poder legislativo municipal a nossa câmara de vereadores projeto de lei que proíbe o ensino da ideologia de gênero a distribuição do material com o tema esse tipo de discussão no ensino queria saber do Jair Bolsonaro qual o seu posicionamento com relação a essa temática com relação a essa discussão essa semana foi aprovado pela por unanimidade inclusive 16 vereadores dos 23 não tem ninguém da esquerda não PC do B aqui não tem não se o pessoal não tem aqui não que geralmente eles votam favorável a isso dos 23 16 vereadores os 16 que estavam presentes votaram a favor do projeto de lei que proíbe o ensino da ideologia de gênero a discussão na rede municipal de ensino queria saber do Bolsonaro qual o seu posicionamento com relação a essa temática primeiramente qual pai quer chegar em casa encontrar o filho Joãozinho de 7 anos brincando de boneca por influência da escola e diga qual pai talvez existe um perdido por aí eu sou pai não sei se vocês são acho que pensamos da mesma maneira se nossos filhos mais tarde resolver aí despertar essa paixão pelo mesmo sexo cada um vai ser feliz da maneira que bem entender mas vale a pena você tá falando com o herói nacional aqui Jair Bolsonaro em novembro de 2010 eu tava andando os corredores na câmara e de repente vi um pessoal com uma vestimenta esquisita assim como se eu tivesse passado num fórum e te visse de sunga de banho conversando com o juiz ou na praia o colega do lado que paretou a gravata algo tá errado a câmara dos deputados lugar de todo mundo mas o pessoal tava lá que era uma festa de galo até perguntei vai haver alguma parada do orgulho gay aqui na câmara perguntei pro segurança e ele falou não deputado tá meio complicado aí tão falando negócio de material escolar bem resumindo assisti um pouco a sessão peguei as fitas deu seis horas de palestra né e eles estavam lançando lá aquilo que passou a ser convencionado junto a sociedade aqui como kit gay sim era um conjunto de filmes que eu tenho comigo se deram mal porque eu consegui pegar tudo isso aí filmes de menino se beijando menino se acaricendo pra passar na escola do ensino fundamental pra criança criancinha de seis, sete anos de idade pra ela não ser homofóbica olha que coisa linda né e eu quando ocupei a tribuna da câmara e bati pesado no tocante isso aí imediatamente eu recebi o rótulo de homofóbico eu acho que todos nós temos quem não tem amigos aí conhecidos gays cada um vai ser feliz da maneira que bem entender e começou essa briga lá atrás respondi vários processos ações na justiça por ter defendido dentro da câmara ser contrário a isso aí bem o tempo foi passando né em parte tivemos sucesso veio a bancada a bancada evangélica o pessoal que era contrário a isso e conseguimos derrubar essa questão dentro da câmara mas o senhor ministro Haddad né da educação na época do PT oficiou não só os estados bem como as prefeituras pedindo pra incluir isso no plano decenal de estadual decenal municipal essas questões e até hoje isso rola pelas câmaras municipais pelas assembleias legislativas a inclusão disso daí uma coisa que nenhum pai quer mas essa turma essa esquerdalha em grande parte quer e aqui parabéns a Campina Grande né Campina Grande por essa decisão aí que não foi unanimidade mas a maioria esmagadora que votou contra a favor da proibição nós né qual o patrimônio nosso não interessa se você é rico se é pobre né nosso patrimônio são os nossos filhos nós queremos que o teu filho jogue aí igual caia menos na área né mas jogue igual a Neymar que a sua filha vai ser uma enfermeira vai ser uma advogada seja lá o que for tem uma profissão na vida e a opção sexual dela é dela eu até pergunto a você tu sabe se de vez em quando eu sou gay ou não olha pra minha cara você não sabe então isso tem que ser eu também não sei se tu é eu não boto a mão no fumo por ninguém eu também eu também não boto a mão no fumo deputado uma vez eleito presidente pensa em se relacionar com o congresso porque a chamada governabilidade sim o governo o governo de coalizão ou governabilidade de coalizão tem apresentado o resultado que a Lava já tem tem nos trazido como é que você pensa em construir um ambiente e um apoio político pra que pudesse Jair Bolsonaro avançar na reforma e naquilo que ele pretende implementar enquanto durante o governo pergunta inclusive do Mirabu Amado empresário do Amado vamos lá olha o único que apresenta uma proposta diferente doutor Mala da Caça sou eu o resto todo mundo diz que a governabilidade é isso de acordo com o tamanho da bancada ele tem direito a uma fatia né maior ou menor de ministérios de estatais diretorias de bancos oficiais isso leva a ineficiência do estado e a corrupção vem pensando nisso já vem trabalhando há algum tempo nessa área temos um grupo de aproximadamente sessenta deputados federais que querem participar dessa governabilidade de forma diferente tá que é que eu tenho o propósito de apresentar as pessoas certas para os ministérios não botar no Ministério de Ciência e Tecnologia alguém que não saiba a diferença de gravidade pra gravidez tá então é e esse número tá crescendo e mais deve crescer também não me entender porque novos parlamentares chegarão em Brasília o ano que vem então a governabilidade seria então dessa forma né que hoje em dia eu chamo de roubabilidade o meu ex-partido meu penúltimo ex-partido do PP tem uns trinta nomes foram indicados foram lá pro Supremo Tribunal Federal por ter participado daquela 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 festa na Petrobras inclusive você pega olha só como é que é a situação no Brasil você pega ódio do então doleiro Alberto Youssef ele disse que três deputados não pegaram dinheiro lá um ele cita meu nome né agora os outros ele disse que tinha entre aqueles gente que pegava por mês duzentos e cinquenta mil reais olha o palavrão que eu falo aqui perdeu-se a noção do direito de roubar tá ok o cara parece que ele quer botar cinquenta lagostas na mesa e não uma ou duas então essa forma que nós estamos propondo agora individualmente né no varejo conversar com o parlamentar eu acredito que seja uma boa fórmula por outro fortalecer a nossa querida Polícia Federal porque vai ser quem vai estar de butuca né vai ser o plantão da hora pra ver se ninguém faz besteira ali naquela área porque pra muitos parece estar no sangue você fazer besteira você vê uma coisa que eu acho que eu falei agora há pouco aqui estão criando uma CPI do Alavajato pra botar botar lá na no banco dos réus lá dos investigados lá o Sérgio Moro o Ministério Público Policiais Federais e por aí afora é o nosso Brasil 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 alguém que já se colocou no meu lugar aí pra ver se chegar lá se é motivo pra comemorar ou pra chorar mas alguém tem que começar a fazer alguma coisa e se essa for a vontade de Deus a gente vai em frente aí e vamos cumprir a missão agora já em projetos sociais como o Bolsa Família por exemplo o que você pensa se vai acabar vai aumentar vai melhorar você não pode aumentar porque você está comprovando que o projeto deu errado os bons projetos sociais você conta quantas pessoas saem dele não os que entram a senhora de Dilma Rousseff por ocasião dos debates de 2014 falou que 56 milhões de pessoas em torno de 14 milhões de famílias viviam disso nós sabemos tem muita fraude aí até por ocasião das últimas eleições um pouco mais 200 mil pessoas doaram para a campanha do PT e eram beneficiárias do Bolsa Família você tem que atacar a fraude aquela senhora aquele senhor que recebe Bolsa Família e tem problemas fique tranquilo só uma pessoa desumana poderia mexer num programa como esse tem que deixar ganhando porque caso contrário eles ficaram abaixo da linha da miséria e não queremos sofrimento para ninguém do Brasil são nós irmãos e não é no Nordeste apenas não tem gente que precisa e está lá no Rio Grande do Sul está no Centro-Oeste e recebe Bolsa Família também 6 horas e 47 minutos com relação a reforma tributária olha só todo mundo concorda desde que você não mexa nos entes da por exemplo os estados municípios de União você bota um bom projeto como o deputado Luiz Carlos Raul está fazendo um bom projeto dessa reforma tributária eu concordo eu acho que aquele caminho dele inclusive com o IVA eu acho que seria o caminho mais apropriado para a realidade nossa eu falei para ele pelo amor de Deus vai botar para votar esse ano vamos botar para quebrar meu galho ano que vem se eu chegar lá ou quebrar o galho quem quer que chegue e sempre aquela briga o estado fala vou perder um pouquinho ali não quero ou União vou perder não quero e você não tem como resolver por cima o negócio porque dizem os economistas tem um tal de Láfia conhecido como curva de Láfia depois de um certo percentual do imposto quanto mais você aumenta menos você arrecada porque vem a sonegação é natural o cara chega a um ponto e fala assim se eu não sonegar quebra e agora tem outros problemas pela frente o refiço refinanciamento então muita gente não paga o imposto que sabe que vai ter o refinanciamento lá na frente é outro problema que você tem não é fácil não são fáceis esse problema para serem resolvidos não existe coisa fácil no Brasil agora eu acho deputado que existe dois aspectos que termina alimentando a necessidade do estado brasileiro de recursos e esses recursos sempre são infinitos exatamente são o excesso de privilégio né e muita corrupção né atacando esses dois aspectos privilégios e aí todos os poderes de executivo de legislativo de judiciário essa questão do duodécimo que eu acho que é outra excrescência o que é que o presidente da república pode pensar em relação a essa questão você tem que combater o privilégio tá mas você pode ver os grupos corporativistas tem um poder enorme dentro da câmara do senado você tem que se aproximar do supremo do tribunal federal e ver se o próprio supremo né pode julgar inconstitucional alguma emenda aprovada no passado que existe ok algumas leis porque por vezes caso você precisa do parlamento pode ser que você não tenha força pra isso afinal de contas todo deputado todo sem exceção tem ligações com os funcionários do legislativo dentro da câmara e dentro do senado agora eu acredito que dá pra você suprimir alguns privilégios sim até pra você não só dar exemplo né como mostrar pro povo que você quer que você não vive num mundo a parte que é o nosso mundo legislativo ou até mesmo que é pior com todo respeito até pior o mundo do poder judiciário esse é pior ainda porque ele é imexível imovível tá aquilo que o Antônio Magri falou no passado né é tem que buscar uma maneira tá agora você tem que procurar esses outros poderes porque nós somos independentes não adianta eu dar uma pancada na mesa e falar vou resolver não vai tá como diz pra minha equipe econômica muitas vezes eu falo a proposta é maravilhosa mas não vai passar no filtro chamado câmara e senado vamos por parte vamos tacar por aqui vamos evitar que a sangria aumente né vamos estancar essa hemorragia e buscar soluções devagar para os problemas caso contrário nós não resolveremos e o que é pior pela falta de entendimento mais cedo ou mais tarde não vai demorar muito o Brasil vai quebrar seis e cinquenta seis horas mais cinquenta minutos eu queria fazer só uma pergunta agora rapidinho como é que tá as tratativas com relação a uma aliança uma coligação de Jair Bolsonaro a já vista que a gente tem percebido que até então pelo menos não tem sido noticiado pela grande imprensa que o partido do qual você vai disputar a presidência da república o PSL conseguiu ainda firmar nenhum tipo de aliança como é que tá esse caminho de aliança com relação a outros partidos a aliança nossa individualmente né nenhum partido até o momento quis conversar conosco porque a imprensa noticiou há dois dias que um pré-candidato lá do PSDB de São Paulo já procurou o PSB oferecendo oferecendo secretarias no atual estado de São Paulo pra que o partido desista de lançar seu candidato e apoie o senhor Geraldo Alckmin pra não ter dúvida aqui então nós não vamos partir pra esse tipo de negociação nós estamos namorando há algum tempo o Magno Malta pra ser o nosso vice então a minha tratativa é com o Magno Malta não é com o PR que é o partido dele se for possível tudo bem agora não comprometeremos a governabilidade com indicações políticas porque isso daí eu prefiro perder eleição e cuidar da minha vida ok do que ganhar e ficar refém desses grupos corporativistas que agem com lideranças sindicais dentro do parlamento agora seis e cinquenta e dois Bolsonaro o Enércio fala meu nome é Enércio se eu falar meu tempo é metade do Enércio meu nome é Bolso tá o suficiente não dá nem pra terminar o complemento Kennedy Charles à vontade não última pergunta você é chamado de mito fenômeno salvador da pátria Messias também não? não fala o nome salvador da pátria não o pessoal fala mito porque talvez um dos apelidos que eu tinha por ser branquelo e caneludo era par mito par mito você gostaria de enfrentar Lula nas urnas não? olha nós temos uma lei a lei tem que valer para todos ele foi condenado em segunda instância e isso transitou em julgado tá na regra do jogo tá fora mas tirando ele você é líder né mas não tem nada a ver ele fez muita coisa errada ele fez todos os recursos possíveis pra continuar não ser condenado em segunda instância e perdeu se fosse comigo ninguém estaria com toda a gente se preocupando né ele errou a lei inclusive é de iniciativa popular mas foi do governo de Dilma Rousseff né e não tem que discutir esse assunto esse assunto aí e o TRF4 acaba de negar mais um recurso de Lula no STF por que o povo brasileiro deve votar em Jair Messias Bolsonaro? primeiro que eu não posso falar em voto aqui que estaria transgredindo a legislação eleitoral eu peço que o povo analise todos os pré-candidatos a sua vida pregressa faça o devido filtro naquilo que falo sobre aquele pré-candidato se é verdade ou não se ele aproxima-se de você ou não é uma pesquisa muito boa aqui se você poderia perguntar para os seus pré-candidatos a questão de aborto maconha casamento gay 16 anos combate à corrupção proposta de economia saúde segurança pública porte de arma de fogo tá e analisar tudo isso aí e você é aquele que vai se identificar contigo votar nesse candidato seja ele quem for gostaria que o deputado pudesse falar um pouco sobre a seleção brasileira assistir o jogo como é que viu Neymar como foi a atuação enfim deixa eu falar de mim primeiro né por que que meu nome é Jair quando eu nasci dia 21 de março 55 o vizinho perguntou pro meu pai né homem ou mulher naquele tempo só sabia o sexo depois que o bicho tava fora né e o meu pai falou é homem é homem mesmo né e foi qual o nome dele ia ser Messias Bolsonaro tendo em vista uma gestação complicada da minha mãe daí o vizinho falou bota Jair Gerardo é porque hoje é aniversário do Jair Rosa Pinto que era o meio esquerdo do palmeiro da seleção cujo filho mora no meu condomínio no Rio de Janeiro hoje em dia que coincidência enorme né sempre fui apaixonado por futebol torci pela seleção apesar de saber eu ter muita coisa importante no Brasil pra ser visto né assisti sofri como todo mundo ali tá ok e felizmente deu certo o resultado porque o nosso povo tem tantos poucos momentos de felicidade né acho que rapidamente acabar com esse momento seria triste demais e acredito na seleção o Neymar tava num cacai terrível acho que ele aprendeu depois do segundo jogo difícil né os dois gols foram na prorrogação nos acréscimos ali tá ok então eu sou um torcedor sempre fui um baita de um peladeiro eu jogava depois do expediente duas horas de pelado no quartel tá ok e esse esporte no Zul sou paulista torce pra quem lá eu sou eu sou porco lá palmeira 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 lá no Rio adotei o Botafogo porque como político você tem que adotar um time eu não posso falar nenhum eu não poderia ser vasto em Flamengo que ia ter problema o tempo todo e o Botafogo sempre foi sempre foi hoje não depois que eu entrei pra lá passou a ser um time médio né então eu adotei o nosso querido fogão Juliano Lemos obrigado pela participação agradeço a todos mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês dizer viu eu sou muito bem tratado aqui eu tô ficando mal acostumado e dizer que só fazer aqui uma exortação aqui a sociedade brasileira os campinenses que valorizem sobretudo a oportunidade única de mudar os destinos da nossa nação daqui a pouco mais do que noventa dias é muito importante muita gente acha que não mas desde a energia só não o ar que você respira tudo passa pela política e o preço da gente tá passando o que tá passando agora é que é de não termos homens de bem à frente dos nossos destinos na política é uma conversa muito chata a gente foge disso mas não é a política são os corruptos que tomam conta dela então nomes de verdade não vão faltar não é época de política mas é época de conscientização pra que a gente possa promover as mudanças profundas no nosso país obrigado julian lemos kennedy sales vamos nessa obrigado pela participação obrigado boa noite um abraço que permite aí brasil acima de tudo deus acima de todos jair messias bolsonaro obrigado pela sua participação aqui programação hoje à noite vai dar um pulo no parque do povo conhecer o maior São João no mundo quem sabe né vamos embora o que que tem de bom lá o julian fala pra gente tudo tem muita coisa tudo pode imaginar tudo pode imaginar lá somos casais é julian é verdade mas não tem preconceito não tem preconceito não tem preconceito não muito bem olha ele se entregando aí o julian lemos se entregando aí pontualmente sete horas dezenove horas esse foi o atualizando especial desta sexta-feira vinte e dois de junho de dois mil e dezoito Arthur Bolinha vamos nessa vamos nessa vamos nessa